Oi, pessoal! Tudo bem? Dá oi, meninas! Vamos de vlog hoje. E hoje é um dia especial. Tem vlog de quê? Hoje é a gravação de mais um clipe da nossa amiga MC Divertida! E os meninos estão animados. Gente, a gente veio de última hora. Tipo assim, ó. A gente ia conseguir vir. Não ia. Aí a gente deu, tipo, fez uns parar na manhã muito louco e conseguimos. E agora estamos chegando. Olha onde chegamos. Olha que lindo tudo decorado. Que lindo. Cadê? 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 Cadê as meninas? Cadê as meninas e o Henrique? E o pessoal todo? Olha lá quem tá lá. Cheguei! Não ia vir conseguir misericórdia de última hora. Olha quem tá aqui. Nossa! E a produção dela, minha gente. Jesus, que linda! Dá oi! Oi! Gente, olha que linda decoração aqui. Que tá do clipe. Já tá rolando, ó. Olha lá. Tá rolando. O pessoal tá todo aqui. Olha que lindo o espaço que eles pegaram pra fazer as gravações. Olha que legal! Tem um espaço baby aqui. O Gabriel quer adorar, né, Laura? Mais um espaço pra cá. João Pedro. João Pedro todo no estilo. Olha que lindo pintando sete. Olha que lindo! O Gabriel tem óculos iguais? Só que... Aham, escuro. Né, meninas? Ai, que lindos! Uai, é vídeo de escolinha, é? Laura, a professora já vai entrar, hein? Agora é a Clara. E agora? Onde que a Helena vai? Onde será que vai a Helena? Gente, tô apaixonada. Tá lindo demais, ó. Helena, vai lá pertinho da Laura, lá, ó. Vai, Helena! Helena, vai lá, Helena! Olha que lindo! Que lindo! Já tá no meio. Olha lá, Laurinha e Helena, Maria Clara, Maria Helena, Mariana, Jéssica, Henrique e o João Pedro. Faltou o Gabriel aí junto com você, João Pedro, pra bagunçar. Mas o Gabriel ia chegar aqui e já tinha derrubado tudo, já. Não ia dar muito certo, não. Ei, Maria! Faltou mais crianças. Faltou mais crianças. Eu tinha um que valia por cinco, se eu trouxesse o Gabriel, valia por cinco. e já tinha um que valia por cinco anos. Eu 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 tinha um que valia por cinco anos. bem bonito ficou muito legal ficou lindo os bastidores, olha pra quem vê tudo assim, parece paradinho aqui, parece até o clipe, né? mas por fora, em volta em volta doida pra cair vira mama e aí, Lau já desenhou a borboleta? sério? não acredito deixa eu ver a sua ficou linda olha Maria Clara, você desenhou uma também? que linda e a Maria Helena? a Maria Helena também fez? que linda a sua toda colorida você fez, Helena? deixa eu ver mostra e olha a da Mariana e deixa eu ver a sua, Jéssica a Jéssica tá fazendo um arco-íris ainda, amor você vai demorar até o fim do clipe a Jéssica termina, né Jéssica? é a Jéssica tá fazendo um arco-íris a Jéssica tá fazendo um arco-íris vai ficar bonito tem flor e nem pra se divertir entre riscos tudo vai ficar bonito oh, 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 oh oh, 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 oh a Jéssica tá fazendo um arco-íris vai a Jéssica tá fazendo um arco-íris olha só que delícia chegou a hora do papá tá na hora do papá olha só, vê a Lau a Lau já tá lá na mesa com as crianças e aí vai pegar bebida? Então tá bom, vai lá A mesa das crianças Agora sim, só tá faltando a Jéssica Aí pra completar O time Tá lá E a Maria Helena que tá lá Mas a Maria Helena é pequenininha, né? Daí E aí, estão animados pra gravar mais Depois? Sim O próximo é Precisa de bastante energia pra gravar Que aí vocês vão lá pra baixo Lá embaixo eu já vi que tem muita coisa legal lá Tem tirolesa? Tiro o quê? Tirolesa Vai, Lau E aí, é legal o brinquedo? É? É tipo um arborismo? Vai Você tá esperando escorregar? Tchau Um, dois, três Deixa eu ver Cadê? A Laura vai sair A Laura vai sair Cadê? Oiê Vai, Helena Vai, Lelê Vai, Ninica Cadê? Cadê, Helena? Cadê? A Helena vai sair aí, Maria Olha lá, ó Aí do seu lado Aí, ó Chegou Henrique É Combatendo a lei da física Indo num parquinho de bermuda branca Né, Henrique? Mas vai dar tudo certo Vai continuar branca, né, Henrique? Segundo sua mãe, sim, né? Oiê Oiê E aí, é legal o brinquedo filhado? Muito É bem legal, aquele lá, igual do Zulia, né? Cadê a Laura? Vai lá, João, vai Vai lá, João Pedro Vai Cadê a Laura, Helena? Ó Serve essa Oiê Você já desceu aqui nesse? Já? Vai ser um mini pingue-pongue Quase Bate assim, ó Debaixo, assim, ó Vai Aê Nota Zero por seis duas, hein? Nota Nota Vai, vai que vai Ó Joga mais baixo lá Cadê a Helena? Cadê a Helena? Cadê a Helena? Achei uma aqui perdida Essa não é a Clara Cadê? Ah lá, Helena, lá em cima, lá Vem, Lica É mini pingue-pongue Cadê? Vem, Helena Tô escutando Tô escutando, tô escutando alguém Tô escutando alguém Mostra, mostra a sua arte, Laura Nenhuma Nenhuma? Aê, ó Ó Ó Vai, deixa a Helena tentar uma vez, Laura Vai jogar? Então vai Vai, Henrique Agora é a sua vez Mostra a sua arte Vai Mostra a sua arte, Henrique Ih, ele domina a bola Ó lá Ó E vai Vai, Henrique Além de cantor Gente, eu vou lá em cima Ator Também é É Jogador Jogador de pingue-pongue É, pingue-pongue Ó, ó Vai lá, ó A Maria Helena também quer Vai Vai, Maria Helena Sua vez Mostra Mostra que você domina o pingue-pongue Aê Muito bem Muito bem Você também consegue Vai, Helena Agora a vez da Helena Ó, ó Vai até de ombro Cadê você, João Pedro? Ó lá Lá em cima Meu Deus Que corajoso Na ponte Você tá na ponte, João Pedro Uau Uau Dá um tchau aqui pra mim Dá um tchau Pera aí Aqui, ó Aqui, ó Bem aqui Aqui, no cantinho Cadê, cadê Cadê você? Ele tá na ponte Aqui Tchau Dá tchau Ah, entendi É você É as duas Helenas Maria Helena e Helena Contra a Laura Vai, Laura Vai, Laura Vai, Laura Joga pra Maria Helena Joga Ó lá E gol da Laura Agora é gol da Maria Helena Agora deixa ela fazer gol Deixa ela fazer gol Faz gol Vai, vai Agora é você, Maria Helena Faz gol Deixa ela passar, Helena Pra fazer gol Isso, ajuda 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 Joga pra ela Vai, vai, vai Vai, Maria Helena Vai, chuta É Ai, cara Ei, tô só observando vocês escondidinhas aqui A gente quer fazer Vamos Olha A gente quer pegar tinta Vai pegar tinta E vai Vocês vão se pintar? Aham Que é isso, gente? Ó as ideias E as duas se juntam e pintam A Laura, a Laura Oi Eu A Laura O que é isso aí? É o Se eu tivesse tinto nele Também teria olhado Que lindo Dois, três e... Xis Que lindo Todo mundo junto reunindo Tem novidade com ele Mas a gente só vai parar de coisa É segredo Não acredito Vai ter o que agora? Quatro A gente pode olhar A gente pode colocar Ainda não Daqui a pouco Gente, olha isso E aí, Henrique Preparando? Agora vai sujar a bermuda branca? Agora pode Não, agora pode É tipo um esmalte Daí você passa com o Olha que legal Cuidado pra não cuidar É aqui A Laura que comportada A Laura quem vê até pesa E as crianças já gravaram Várias cenas aqui Já gravaram lá embaixo Lá no parquinho A gente almoçou Terminou de almoçar E eles voltaram Aqui para as gravações Agora eu tô mais brincando Do que gravando A primeira parte Antes do almoço Foi gravando mesmo Um clipe ali E agora eles tão fazendo Cenas separadas E brincando Agora é a coreografia Aqui ó Todo mundo só esperando Na expectativa de aprender Sim? Combinado Todo mundo pra trás do fio Agora a brincadeira vai acontecer de verdade Olha lá! Quem tá preparado pra tentar? Olha lá! Quem tá preparado lá? Olha isso! Que fofo! Eles fizeram telas com as borboletinhas. Olha que lindo! É todo do tema... Fala da música, né? Você vai tentar a borboleta? Vai? Ai, que lindo! O nome da música é Rabisquei, mas aí fala da borboleta. Então tem todo o tema de borboleta. Tem várias borboletas. E nas telas tem borboletas pras crianças pintarem. Você vai pintar também? Vai! Vai ficar lindo! Olha lá! E aí, Helena? Tá ansiosa? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Lau! Lauzinha! Lauzinha! Depois você vai levar sua borboleta embora? Depois você vai levar sua borboleta embora? Vou! Pera aí, deixa ela aqui. Ali, ó. Pinta ela bem linda. Quando eles falaram que eu soube já, eu não acreditei que seria desse nível. Laura dos Socorros! Helena! Vai, Helena! O Henrique tá limpinho, Helena! Vai lá, dá um abraço nele! Dá um abraço nele, Helena! Dá um abraço na Maria, Laura! Dá um abraço na Maria! Dá um abraço nela, filho! Dá um abraço, Lau! Abaixa pra abraçar! Abaixa, filha! Dá um abraço, todo mundo! Abraça! Abaixa! Bora lá, ó! Vai lá! Dança, Jovem! Dança, Jovem! Uhul! Olha a bagunça, minha gente! Quando eles falaram que eu soube sujado, eu não imaginei que seria desse nível. Olha isso! Carimba, carimba ela! Deixa eu ver. Olha, agora a Helena na Laura, deixa eu ver. Carimba! Henrique, e a bermuda branca? Vai, vai aqui, ó! Não, 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 não! A mãe, né? Agora uma foto, uma foto! Mais um X, bem lindo! Abacaxi! Uhul! Yeah! Olha isso! O que resolveu? Foi só um banho de mangueira. Ai, não é todo dia que vocês vão tomar um banho de mangueira do Péricles, no caso. Não é mesmo, gente? Vai, põe a perna aí, Laura, pra lavar. Pega a água lá, Laurinha, Helena, entra na água aí. Eu não sei quem que deu a camiseta pra mim, no caso. Não, mas era no caso se sujasse um pouquinho. Ah, não era isso? Não era nesse nível, não? Não! Não era nesse nível? Bom, pessoal, e o vídeo de hoje fica por aqui, ó lá. Vamos encerrar, então, com as crianças no banhão de mangueira, porque é só assim, pra lavar tudo. Não é, Helena? Nem tudo, né? Vira aí, deixa eu ver seu cabelo. Laura, até a décima geração vai ter tinta. Não, mas até a luz se enjouou. Não, não. Se enjouou, tá cheio de tinta. Olha lá. Ai, 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 vem tinta. E olha a meia, o estado. Assim que a gente sabe que o dia foi bom, gente. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo, até o próximo vídeo. Dá tchau aqui. Tchau, 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 tchau. Dá tchau. Tchau, tchau, Maria. Tchau. Tchau, pessoal. Não acredito que não acabou o banho de mangueira. Vai ter o quê agora? Tirolesa. A gente tem que ver se tem a altura. Ah, não. Não acredito. Será que você tem a altura? Eu alcanço. Você alcança? Eu posso. Opa, é bom pôr uma touca nesse cabelo que tem um pouquinho de tinta só. E tu? Não acredito. Você também vai? Não acredito. Você pode ir também. Olha quem tá lá em cima já. E aí, Lau? Legal? É longe, hein? Olha o tamanhão que é. Hã? Tá pronta? Ah, é primeiro o arvorismo. E depois volta da tirolesa? É? Ah, então, ó. Pra fazer a tirolesa tem que primeiro completar o arvorismo, Laura. Ó, ó, ó. Mostra a sua arte. Que legal. Esse é dentro da árvore, Laura, mesmo? Peraí, você nunca fez um arvorismo dentro da árvore de verdade, né? Mas eu peço. É uma árvore de mar. Hã? Em cima de uma árvore. Então, esse é em cima da árvore. Real. Vai! Esse é difícil, hein, Laura? Achou que era facinho, né? Boa, Laurinha! E agora? Chegou a tirolesa! Olha quem abriu a nossa tirolesa. Olha quem abriu a nossa tirolesa. Um, dois, três... Um, dois, três e já! Uhul! Tá fora rapidão! Uhul! Que legal! E aí, legal? Muito! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti